Se liga na dica, preste bem atenção Se me ouvir até o final, vai ter um extra na mão Deve estar se perguntando E aí, me fala como? Pra quem tem curioso, te apresenta a Binomo Na formulari pra fazer transações Na descrição do vídeo vai ter mais informações Analisando o gráfico, não tem como confundir Você escolhe se ela vai descer ou se vai subir A Binomo é um aplicativo bem simples de se usar Para realizar negociações Mas fiquem bem atentos Existe o risco de perca de capital Mas temos uma solução Como a Binomo quer que você se torne um negociador Experiente para obter uma renda extra Por isso eles tem uma conta demo E informação educacional Utilizando o meu cupom, você vai dobrar o seu primeiro depósito Como por exemplo, colocando 40 reais Que é o mínimo, você vai estar recebendo 80 Se colocar 100, você vai receber 200 E assim sucessivamente Como você ainda é um novato, basta se registrar No link aqui na descrição E receber 4 mil para um treinamento na nossa conta demo Estou utilizando o aplicativo Apenas há duas semanas e já estou tendo uma renda extra Depois de praticar bastante na conta demo Eu vou fazer uma demonstração aqui na minha conta real E aí galera, vou investir 400 reais Se a minha análise estiver correta Eu vou lucrar 336 reais Galera, eu analisei aqui Eu creio que vai descer É, e minha análise estava correta Galera, eu entrei em contato com a Binomo E eles me forneceram um código promocional Especial para você que é inscrito aqui no canal Que vai dobrar o seu primeiro depósito Em 100% Mas lembrando que esse código vai ficar válido Para um período curto Então não perca essa chance de se tornar um profissional no mercado financeiro Sem mais enrolação, bora pro vídeo Se Karate é usado para defender honra Defender uma vida Karate significa algo Mas se Karate é usado para defender troféu de plástico Karate não significa nada Ouço o ruído bem baixo A ponto de ficar mudo Fazendo a média abaixo Suas escolhas dizem tudo Deixando o medo vencer Se esconde na multidão Entre plefis e promessas Escolha ser exceção Cada golpe tem que ser certeiro No alvo o que é imposto A batalha é vencida Então limpe as lágrimas do rosto Demoraram pra entender Que só a dor não satisfazia Vai te convencer A melhor arte é a das mãos vazias Eu tô bem aqui Não sabe o que eu sofri Pra superar o talento Se eu te venci Sei que não vai sorrir Mas hoje me tornei exemplo Não é só uma história Que faz sentir o amargo Quanto vale a glória Se todos os truques Não causam estrago Humildade que vale Fazendo da lama um garimpo Assumindo o trono do limpo Mantendo o jogo limpo Nesse dojo Propagamos a disciplina Quando tiver em apuros Hora de partir pra cima Atropelei Como lei Nessa hora não tem indireta Dediquei Ouço o meu sensei Te soquei em linha reta Não fique confuso Eu sinto sua dedicação Forjando a sua arma É como pedra nas suas mãos Ficando em pane Com toda minha superação Aqui no tatame Não tem tempo pra reflexão Toda armadura cai Não é só obsessão Se inspirou no cobra cai Mas aqui não é ficção Karate Fazendo história de norte a sul Karate O equilíbrio do Gojo Rio Karate Se apagar só a corda é manhã Com o único golpe É Karate Deixa eu tocar Karate Fazendo história de norte a sul Karate O equilíbrio do Gojo Rio Karate Se apagar só a corda é manhã Com o único golpe É Karate Deixa eu tocar Como uma estrada você avança Não fique parado No Karate você também tem que escolher um lado Cuide da chama pra que ela nunca se apague E não fique no meio ensinamentos do senhor Miyagi Equilíbrio não é ficar parado Nem ação é agir como animais Acertar primeiro não te faz vencer Apenas não sejam desleais Se a união te faz mais forte primeiro Saiba o caminho Se juntos encontram o norte Aprenda a lutar sozinho Independente o seu lugar você vai encontrar Pra poder bater tem que saber a dor de apanhar Não descanse deixe ser levado na água corrente Independente da graduação Está no coração e na sua mente Paciente a cada passo Saiba onde vai chegar Primeiro levante Fique em pé Pra depois voar Vai saber quando perde E quando ganha disciplina É como aquela fé que faz mover montanha Acesse a fonte Tenha o conhecimento Como paixão Faça com que toda força do corpo caiba na sua mão Se entender que Karate Vai além de um esporte Vai aprender disciplina E ficará mais forte Karate Fazendo história de norte a sul Karate O equilíbrio do Gojo e Ryun Karate Se apagar só acorda amanhã Com o único golpe É Karate Deixa eu tocar Karate Fazendo história de norte a sul Karate O equilíbrio do Gojo e Ryun Karate Se apagar só acorda amanhã Com o único golpe É Karate Eishu toca Eishu toca Eishu toca Eishu toca Eishu fica Dimash Eishu Eishu